deixo em 1080 para 60 como eu falei gravação de som eu deixo ciclo de gravação fechado que vai gravar direto ciclo de gravação eu deixo fechado que vai gravar direto câmera lenta eu não mexo então não uso câmera lenta aqui também não mexe em nada aí aqui exposição deixo zerado aqui como tá nublado se não deixe menos dois equilíbrio de branco deixou automático rotação da imagem não mesmo aí como falei modo de condução aqui eu deixo aqui o modo de condução frequência eu tô testando aqui os 50 ou 60 giga ré aqui dois indicadores led eu deixo protetor de tela vou voltar aqui pois 10 segundos é para a tela desligar em 10 segundos desligamento automático 5 minutos eu deixo em 5 minutos mesmo minto minto eu deixo em 3 minutos desligamento automático ela vai desliga marca d'água não deixe já fiz as minhas configurações aí volta aqui vou aqui no x dou ok e pronto só que ao mexer no tempo de gravação apareceu isso aqui ela sem querer ela já tá vendo como é que ela apagou daquele lado aquele um minuto que eu botei eu vou lá aquele coisa aqui ó eu vou lá agora para mexer para tirar esse ciclo de gravação aqui eu quero que ela grave direto eu quero que ela grave direto de novo aí tá vendo apareceu aqui dois minutos não tinha isso aqui ela mesmo fez automático aí vai fazer várias partes dois minutos não quero que a gravação direto vou clicar aqui e vou botar em fechar vou lá de novo lá em ok ok vai sumir viu preparou que sumiu agora ela faz a gravação direta e é isso aí galera o vídeo é só isso é bem explicado bem detalhado tá vendo só que a tela entrou stand by se eu clicar aqui essa luz aqui do indicador aqui vai começar a piscar e vai começar a piscar igual falei ó quer ver vou dar o play aqui ó vendo a luzinha aqui ó tá piscando e a vermelha aqui tá piscando também indicando tá gravando ó sete oito e a luzinha aqui fica piscando aqui ela entrou no stand by de tela e continua gravando então eu uso ela assim bota no capacete aí vou fazer meu motovlog e pum continuo gravando aí por exemplo tô gravando aqui tô no motovlog valeu valeu galera até o próximo vídeo fui dou dois cliques aqui e só tô no capacete eu já sei que dois cliques é pra isso aqui o primeiro vai ativar a tela vai acender e o segundo parou de gravar e o segundo parou de gravar e é isso aí galera vídeozão rápido não tão rápido e essa é a configuração que eu uso na minha tomate 4k 1091 qualquer dúvida só deixar nos comentários aí ó me chama lá no instagram também santos underline motofilmador eu troco eu troco a ideia aí troco a dúvida quem quiser fazer também se acertar o foco aqui e quiser se meter a fazer também a entrada tem mistério também não galera eu tô mistério não só basta ter ter paciência e sacar um pouco de solda aqui ó eu liguei ela aqui porque eu sei vão vir aqui com o dedo aqui ó é um dedo mole com a unha e vai soltar isso aqui solta essa frente toda aqui ó ó com a unha aqui vem levantando aqui ó tô nem olhando pra câmera tô olhando pro celular que eu tô gravando ó pronto já soltou a frente vai tá aqui ó tá aqui ó com a unha aqui ó tá vendo a solda tá aqui do positivo e lá embaixo lá ó deixa eu ver se dá pra mostrar com a caneta aqui ó aqui ó é a solda do do negativo do microfone pronto pronto só isso o original que veio nela eu tirei ele é soldado na placa ele é soldado na placa quem for fazer só pra motovlog vai usar a câmera só pra isso no meu caso eu só uso a câmera pra isso pronto pronto como é que faz para soltar a santo essa frente toda tá vendo aqui esse parafusinho aqui ó solta esse parafuso solta esse parafuso solta esse parafuso antes de tudo remove a bateria e tira essa carcaça aqui ó isso aqui é travado aqui tira essa carcaça aqui isso tudo aqui ó essa peça toda aqui vai vir na sua mão o microfone ele fica aqui na placa aqui cadê é do lado de cá ele fica aqui o microfone bem soldado aí tem um lado que é positivo outro lado que é negativo vocês soldam um fio no caso meu casal soldei um pedacinho de fio preto soldei um pedacinho de fio vermelho vim passei com o fio por aqui para dar o acabamento que por aqui não vai dar por causa da bateria tá um fio bem fino vocês passam dá a volta chega o fio até aqui e solda aí você no jack que vocês comprar preferência compra um jack desse aqui não compra outro quadradão grandão não compra um jack desse aqui aí vocês soldam um positivo e um negativo nos lugares pronto simples simples mal dizer né para quem saca um pouco de solda porque eles ferrem de solda monta a câmera de novo acabou assim que você plugar aqui você já vai estar usando o teu microfone feito sem muito mistério acabou por favor ah eu não sei fazer não se não tiver mais na garantia mete a mão e faz só aprende assim nós aprendemos assim nós somos seres humanos Deus nos deu a inteligência Deus nos deu a inteligência nós temos que usar ah vou pedir para alguém fazer não beleza mas tem coisa que a vez vale a pena tentar aprender uma coisa a mais eu saco um pouco de solda primeira vez que eu fiz foi na outra câmera que eu tinha pô ficou uma solda grotesca ficou em bolota já na segunda na terceira na quarta vez já abri já abri essa câmera aqui mais cinco seis vezes para melhorar alguma coisa aqui já troquei o jack e fui melhorando ó vou encaixar aqui de novo pronto e fui melhorando alguma coisa tá bom é a que eu tenho no momento é a que está me servindo bem graças a Deus é uma camerazinha boa custo benefício bom vale a pena e é isso aí galera até o próximo vídeo valeu valeu fui e eu tô aqui então ó ó ó ó ó ó Obrigado.